E hoje eu fui desafiado por um dos maiores batedores de bafo de todos os tempos, o Figuritano. É, Rinaldinho, você pode ser até muito bom em virar poucas figurinhas sem errar e até bater o bafão com o pé, mas e na força bruta, você consegue? Estou te desafiando a virar várias coisas que não são figurinhas pra você provar se você realmente é bom no bafo. Eu já falei pra muita gente que o negócio do bafo não é força bruta, e sim qualidade na hora de bater. Não adianta nada bater forte a ponto de machucar a mão. Você vê que quando tem pouca figurinha, sou eu que faço isso aqui, ó. Mas como você tá me desafiando... Ô, profissional, filho. Caraca, eu sou ruim demais nessa bada. Eu vou aceitar, não é minha especialidade, mas o que você virar no bafo, eu vou tentar virar aqui também. Vamos começar com um fácil, um trident. Vamos lá e... sua vez agora. Mano, tá zoando. Tá aqui o chiclete também, e se o Ítalo conseguiu, esse eu vou conseguir. Ó, pode mandar o próximo, que esse aqui eu consegui. Meu último pão de forma. Preparou e... Foi! Vamos pegar aqui, então, uma fatia de pão de forma. Mano, eu tô curioso pra ver se eu consigo virar esse aqui. Pão é pesadaço. 3, 2, 1 e... Voo! Virei o pão também. Esse foi fácil. Disquete. Bora virar. Mano, como assim os caras são ninja no bafo? O único disquete que eu tinha na minha casa era bem maior do que o do Ítalo. E eu acho que mesmo assim eu consigo virar. 3, 2, 1 e... Mano... Papai, esse foi bem fácil. Grava o apoio. Vai, sua vez. Tá aqui o chiclete. E eu confesso pra vocês que eu nunca virei um chiclete na minha vida. Vai ser a primeira vez. Não sei nem qual que é o melhor lado pra bater. 3, 2, 1 e... Ih! Pode mandar o próximo. Agora dinheiro. Lá aí. Tô aqui também com 2 reais. Se o Ítalo virou, eu vou virar. E 2 reais eu posso virar de várias formas, ó. Batendo por cima, batendo por fora e até mesmo batendo palma. Tô com tanta vontade de tomar um suco, faz só se eu virar. Vamos lá. Ih! Isso! Eu posso, e você? Temos aqui o suco em pó. 3, 2, 1 e... Nossa Senhora! Manda mais! Manda! Um temperinho pra pipoca. Vamos lá, hein? Sazonzinho. Nossa, faz tempo que eu não sei o que que eu tô falando, hein? Cara, eu temperar carnes e tal. Me dá isso aqui. Como? Vamos lá, hein, Pelo? Você virou eu, virou também. Toma! Mais um que eu consegui. Vai! Manda outro. Naldinho vai vencer. Agora um mais difícil, um Kit Kat. Tá suando, hein, pai? Preparou aí? Feito! Kit Kat realmente eu não acho que vai ser tão fácil, porque ele é bem pesado. E o formato que eu bato não funciona muito no Kit Kat. Mas vamos ver. 3, 2, 1 e... Ih, nossa, essa daí... A minha mão não tem a aerodinâmica certa pra virar Kit Kat. E eu não consegui virar o Kit Kat. Pô, figurou a ganhote. Uma cola branca. Nossa, isso aqui é muito pesado. Mas eu acho que dá, hein? Preparou? Ih! Foi! Caraca, o moleque é o rei, filho, do bafo. Tá aqui a minha cola. E, mano, cola branca, velho, na boa. Tem coisa que eu acho que só o Italo consegue virar. Quem vira uma cola branca, velho? Vamos lá, concentrou. Nossa! Última tentativa. Nossa! Ah! Já perdeu duas seguidas, Naldinho. Já perdeu duas seguidas. Eu sinto ela mexendo. Mas parabéns, todo. Uma cola não deu pra mim. Agora uma caixinha de fósforo. Preparou aí? Foi! Vamos pegar, então, aqui uma caixinha de fósforo. E eu acho que eu consigo virar essa aqui também. 3, 2, 1 e... Nossa, deu até loop. Deu até loop. Ó! Chocolate charge. É o meu favorito. Se eu virar esse, eu como, hein? Agora chegou a hora. Eu não tenho chocolate na mesma marca do Italo, mas eu peguei um aqui na minha casa, mais ou menos, do mesmo tamanho. Tudo bem que eu bati 300 vezes em sequência, mas eu consegui virar. Agora uma caixona de fósforo. Vamos lá e... Esse é pesado, hein? Tem que bater com força. Foi! A caixa grande tá aqui, ó. Final dia, mais uma vez, vai perder. Pra ninguém falar que tá vazia, ó. Cheia de fósforo. E vamos lá. 3, 2, 1 e... Nossa! Easy. Deu um tripo carpado. Não vou mentir que foi fácil. Uma moeda pequena e uma moeda grande. Preparou aí? Uma. Duas. Moedinha de 1 real em mãos. 3, 2, 1 e... Não foi fácil, mas consegui. Agora uma balinha firme. Preparou aí? Sua vez. Tá aqui a balinha. E vamos lá, Italo. 3, 2, 1 e... Manda o próximo. Agora um DVD. Preparou aí? Esse é difícil. Um CD é difícil, hein? E fica muito coladinho no chão. Mas vamos lá. Minha mão tá latejando de tanta força. Mas o que importa é virar. Eu tô assustado com esses caras. Pipoca de micro-ondas. Vamos lá. Era o sal, era o tempero, agora é a pipoca, né? Mano do céu, isso aqui é muito... Não vai com certeza. Pesado. Meu Deus! Consegui. Até coisas pesadas, pelo visto, eu tô começando a aprender a virar. Agora, Naldinho, eu vou te colocar numa fria. Um picolé. Já que você... Pesado com esse cara, mano. Você virou um picolé, eu vou virar também. Qual o sabor, Larissa? Eu gosto desse aqui. Então eu vou virar o de coco. Um picolé é uma coisa muito grosseira. Escolhe um. Beleza, eu vou escolher o outro. É pra virar, Italo. Não sei se eu vou conseguir, mano. Vira, vira, vira! Mas pelo menos, enquanto você manda o próximo desafio, eu uso picolé pra anestesiar minha mão. Tá doido. Deve estar aqui no fazendo esse bagulho. Faço a minha imidade. Eu não muito. Agora um fácil. Uma bala e um pirulito de iogurte. Preparou aí? Um e... Dois. Assim. Eu só encontrei essa balinha aqui na minha casa, mas eu acho que ela serve. Três, dois, um e... Nossa! Deu até loop. Um pendrive. Virado. Temos aqui um pendrive. E esse pendrive ainda vai dificultar mais a minha vida e tá cheio de vírus. Três, dois, um e... Nossa! Deixa eu ver se você me mandar o próximo desafio. Deixa eu só ver se esse pendrive realmente tá limpo. Cartão de crédito. Vamos lá e... Tenho aqui um cartão de crédito e eu tampei as informações, obviamente, e eu acho que isso pode acabar me atrapalhando a virar. Mas deixa eu ver. Ah, papai. Não é atrapalhar nada, hein? Só perdeu duas até agora. Ítalo, não atrapalhar nada. Manda o próximo. Agora eu quero ver você virar 150 figurinhas. Preparou? E... Assim. Caraca, agora. Na sua vez. Aqui temos 150 figurinhas. E vamos lá, Ítalo. Bora lá. Três, dois... Já tá noite. Já tá noite. Dois, um e... Consegui. Caramba, uma peça de Lego. Tô aqui com a nossa pecinha de montar, Ítalo. Três, dois, um e... Ai, ai. Tá, tem até um bagulho branquinho ali, ó. Tá, maluco. E ai, leve demais. Cat chupe e uma mostarda. Vamos lá, aí. Um, dois... Sua... Maluco de longe, ó. Tá, maluco. Uma vez. Pra você, Ítalo. Ai, ridiculamente fácil. Agora um apagador de lousa. Feito. Mano, não. Esse cara tá de hack. Ele tá fazendo alguma coisa. Que nem é possível. Isso aqui não existe, cara. Temos aqui o apagador. E o apagador que eu achei é bem maior do que o do Ítalo. Três. Eu acho que vai dar ruim. Vai dar feio. Três, dois, um. Vinte. Ah, não. Ele roubou ali. Deu pra ver nitidamente. Ele bateu assim, ó. Bateu assim. Ó, vou chamar o VAR. Maior do que o do Ítalo. Três. Tá, fio devagar. Três. Ó, ó o VAR. Dois. Dois. Ó. Dois. Alá. Peguei. Peguei, pai. Olha aí, ó. Dois. Ó, vou parar exatamente na hora que ele vai bater. Ó, ó, ó. Ele vai encostar, ó. Aí, ó. Naldinho. Essa aí você não engana ninguém, né, Naldinho. Vinte cartinhas de Pokémon que eu ganhei do Biel. São muito mais pesadas do que figurinhas. Preparou aí? É assim. Easy. Sua vez. Eu não tenho muitas cartinhas de Pokémon, mas vou virar todas que eu tenho. Três, dois, um e... Nó. Essa foi muito fácil. Um mini caderninho. Vamos lá, preparou a mão e... Foi. Tá muito fácil. Um mini caderninho. Vamos lá, preparou a mão e... Foi. Aceitas da vovó. Tá aqui o caderninho de anotações. E esse, Ítalo, meus parabéns, é realmente muito difícil. É. Eu faço várias páginas virarem, mas eu não sei aonde bater pra dar certo. Olha, só se eu for virando em partes desse jeito. Mas realmente, Ítalo, o caderninho, você venceu. Ele botou a parte do arame pro outro lado. Eu não consegui virar. Carregador. Preparou e... Passe. Temos aqui um carregador. É o único que tem na minha casa. Eu acho ele mais pesado, mas eu acho que eu consigo. Ó. Manda o próximo. Uma esponja. Vamos lá. Preparou aí? Foi. Vamos lá, hein. Não errou uma. Não errou uma. Ih, papai. Essa aqui, ó. Fácil. Manda a próxima. Uma borracha. Vamos lá e... Foi. Deu 24 horas aqui. Outra tá de dia, outra tá de noite. Temos uma borracha aqui. E como é toda branca, pra vocês saberem se eu virei ou não. Eu coloquei de um lado não e de um lado sim. Se eu não conseguir virar essa borracha, você não vai se inscrever no canal. Mas se eu conseguir virar ela, sim. Você vai ter que se inscrever. Então já sabe, né? Vire no canal. Vamos lá, hein. 3, 2, 1 e... Ih, sim. Você vai ter que se inscrever no canal. Exatamente isso aí. Já se inscreve no canal aí. E pode mandar o próximo desafio. Figurinhas é fácil. Agora eu quero ver você virar pacotinhos com figurinhas. Vamos lá e... Sua vez agora. Pacote de figurinha, hein. O maluco tá suando ali, tá ligado? Telô, se você virou, eu também viro. 3, 2, 1 e... Vamos ver? Será que é bem lendária? Tenho, tenho, brilhante. Tenho, tenho. Um baralho inteiro. Nossa, é muita cartinha. Preparou aí? Feito. Sua vez de tentar. Temos aqui um baralho. E ó, completo. Perdeu. Perdeu legal. Cheio de cartas. 3, 2, 1... Ah, doeu a mão. Ele virou fechado, né, hein. Um baralho solto. Mas virei. Figget toy, preparou aí? Tá lá. Eu não tinha um spinner tão pequenininho quanto o seu, então eu decidi pegar o fidget toy bem grandão. Esse aqui é pra compensar algumas coisas que eu não tô conseguindo virar. 3, 2, 1 e... E aí, Telão? Você consegue um fidget toy tão grande desse? Primeiro teste das velas. Vamos ver quão forte é o seu bafão. Olha só. Você consegue? Olha, esse cara soprou. Segue? Tenho aqui também, Telão, 4 velas. Só que as minhas velas têm um dificultador a mais. Elas não vão ficar encostadas no chão. Tem esse metal que ainda vai dificultar ainda o meu bafo a apagar elas. Mas isso pra mim não é um problema. Porque é tudo com técnica. 3, 2, 1... As... Vou testar isso tudo depois, certeza. 4 apagadas ao mesmo tempo. Esse aqui é a minha marca. Um miojo. Esse é muito difícil. Mas preparou aí? É assim. 3, 2, 1... Não adianta nem ficar tentando. Miojo pra mim é pra comer. Mas vamos fazer o seguinte então. Virando coisas muito pesadas, você realmente consegue ver algumas coisas que eu não consigo. Mas quando o assunto é figurinha, eu sou o rei. Só pra você ter uma ideia, eu separei aqui 5 figurinhas de todas as edições. Todas as versões de figurinhas que existiram no mundo. E eu faço simplesmente isso aqui com elas, ó. Tudo. 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 E... Tudo. Além disso... É mesmo nisso, né? Já que a coisa é pesada, você não consegue. Isso. Eu viro também simplesmente figurinhas da Copa de 2018. E com muita facilidade. Viro também figurinhas do Lucas Neto. E mesmo ela sendo maior, é muito fácil. Figurinha do Fortnite, eu viro também. Free Fire, fácil. Homem-Aranha, easy. Tenho aqui também cartinhas de Yu-Gi-Oh, que fizeram muito sucesso na minha época. E dizem que virar elas é mais difícil do que virar carta de Pokémon. Mas não pra mim. Card de Adrenaline. Pega a visão, ó. Como vocês viram, eu sou expert. E o melhor de todos os tempos quando se trata de figurinha. Figurinha de Minecraft. Até de olho fechado, eu viro. Mas assim, se vocês quiserem que eu treine muito, eu posso começar a treinar, a bater bafo com outras coisas aleatórias. Pra mim que sou o rei do bafo, basta um pouquinho de treino e... Temos aqui um tic-tac. Três, dois, um e... Nossa! E só pra fechar e mostrar que eu sou realmente o rei do bafo, temos ali uma pessoa. Vem comigo, ó. Três, dois, um... Agora eu quero ver se você também consegue virar uma pessoa. Esse foi o vídeo, então, tentando virar 50 coisas diferentes no bafo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e de se inscrever no canal do Ítalo, que também tá na descrição do vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho